Bom, agora é o review do seguinte, é o review da pedaleira. Sabe o pé na pedaleira, que você tem ficado com dúvida de como colocar e tal? Vamos ajudar você a se divertir na motocicleta e ficar mais confortável. Então é o seguinte, a gente deixa o pé na ponta da pedaleira, certo? Legal, você vem, freia, volta o pé na pedaleira. Beleza, e você está aqui. O pé na ponta da pedaleira é interessante, porque primeiro que você força a motocicleta para baixo, você tem mais pressão aqui e tal, quando você está. Então de repente se ela quer subir, alguma coisa assim, você força o pé para baixo, você faz o jockey, o pé ajuda como se fosse um anti-wheeling da motocicleta. Aí vem o pêndulo, e no pêndulo você fica meio que na dúvida, pô, vou deixar o pé na ponta da pedaleira, etc e tal. O que acontece é o seguinte, senhores, o pé, quando a curva é, nesse caso, para a direita, se você deixar o pé aqui, você tem dificuldade, primeiro, de abrir a perna, segundo, de fazer o pêndulo e provavelmente se você estiver mais com o pé aqui, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o pé e vai quebrar e vai acabar com o seu pé. Então o pé na curva de dentro, ele tem que estar na ponta da pedaleira. Aí você consegue fazer a abertura da perna. Se você tem dificuldade ainda com a abertura, aí é interessante você colocar o pé mais na ponta da pedaleira, porque daí você consegue virar o calcanhar assim, encostando ele aqui. Então você tem esse giro aqui que te ajuda. Então o joelho ele aponta mais ainda. Por isso que as botas vêm com esse raspador, porque provavelmente ele vai pegar no chão antes do seu pé, antes do couro da bola. Claro que quanto mais o pé reto aqui, menos cansativo fica, tanto na parte da canela aqui, da batata e tal. Na anatomia humana eu vou falhar um pouco nos músculos, então eu vou falar de um jeito prático. Por quê? Porque com o pé meio de lado, ele fica meio cansativo. Então, para te ajudar, em vez de você ficar com o pé assim, você vem com ele mais para a ponta aqui, e você consegue ficar com ele reto e apontar mais para a curva. Está vendo? O outro pé, o outro pé você deixa como for melhor para você, mais confortável. Antigamente eu deixava ele na ponta. Aqui então vinha fazer a curva para cá e ele ficava na ponta. Só que eu uso muito o freio traseiro. Então assim, eu tinha que frear, voltar o pé, vir, posicionar, entrar para a curva. Eu simplesmente hoje, eu freio aqui e faço isso aqui, e entro na curva. Para mim hoje, vem para o tanque aqui filho. Para mim hoje, com o pé aqui, eu deixo a canela muito mais estressada, faço muito mais força, então eu faço força aqui para baixo e faço força daqui para cá para me segurar. Com o pé aqui, eu fico relaxado aqui, eu aguento mais tempo e eu consigo ter mais força na abdutora para trazer a moto. Então por isso que esse pé, eu venho freio, venho para cá, alivio e entro na curva. O interessante é você entender que, por exemplo, se eu quero abrir o joelho para cá, é muito mais fácil abrir o joelho com o pé aqui do que com o pé assim. Entendeu? Assim é melhor do que com o pé assim. Vem para o outro lado, caralho. Eu venho aqui, chutei em marcha, pum, pum. Eu já venho aqui, mando o bala com o pé aqui. Antigamente eu ficava assim, cansa para caralho, você não aguenta, você quer jogar a perna fora. Aqui eu deixo ela mais leve, eu esqueço essa parte e fico aqui. Uma vez que eu voltar e já venho para cá, eu já vou estar mais estressado aqui, eu já vou estar trocando marcha, voltando e tal. Quando eu venho para a curva, colocar a pé na ponta é melhor para empurrar ela para baixo, entendeu? Do que aqui assim, é mais fácil na ponta, o lado de dentro. Então eu já estresso muito. O quanto eu puder descansar nas horas vagas, eu venho aqui e descanso nessa música. Então é a minha dica. A parte interna, ponta da pedaleira, vem, vira a perna, o pé a favor, você abre mais o joelho e manda a bala. E a parte, quando você estiver para fora, você pode vir aqui e deixar ela tranquila e vai que vai, derruba a moto. No grifo, vem aqui, vem batendo marcha e tal, você pode deixar o pé descansar assim também um pouquinho. Mas não esquece de sempre estar com ele aqui, porque se caso alguma coisa, o pé na pedaleira é mais fácil, até mesmo para trabalhar a perna com uma segunda suspensão. É isso, então o pé na ponta sempre. Precisa descansar, dar uma descansadinha, mas nunca com o pé assim, ó. E é uma... Isso aqui é uma evolução daquele vídeo da garagem, que eu falava só... Olha essa testa, filha, que eu falava só da ponta do pé. Sempre só a ponta do pé, mas tem horas que você precisa descansar. A canela chega uma hora que fala assim, irmão, eu vou morrer. E aí nessa hora você fala, então pera que eu vou te dar o prazer do descanso. É isso, espero que tenha ajudado. Let's get down for a me, because it's very dangerous. Enchico, inuita testa. Hum, hum, hum.